Por que a produção literária feita por mulheres é tão menosprezada? Eu sou a Tati Leite do Valerum Livro e eu vim aqui no ABC das Minas para trazer a história de grandes escritores como Conceição Evaristo, Chimamanda Adichie, Cassandra Rios e Clarice Lispector para mostrar por que a gente considera mais o comportamento das mulheres do que a sua produção. A escritora Conceição Evaristo nasceu em 1946 numa comunidade em Belo Horizonte. Ela conta, inclusive, que ela não nasceu numa família pobre, mas sim numa situação de miserabilidade. A família dela tinha como cultura a tradição oral, as histórias contadas de maneira oral, mas que aí eles tiveram acesso em um determinado momento da vida deles às obras da Carolina Maria de Jesus, principalmente o Pátio de Despejo, e que a partir dali a mãe da Conceição começou a criar saraus dentro de casa e também a escrever diários com a literatura esparça que ela tinha, com pouco que ela sabia ler e escrever, para contar a sua história, porque sentia em Carolina Maria de Jesus a vivência que elas sentiam na pele. Uma mulher negra, pobre e que passava, que tinha como objeto principal de sua vida a fome, que dava até cor para a fome e que falava que a favela era o quarto de despejo do mundo. Isso foi muito importante para a família da Conceição e para a formação da Conceição. A Conceição Evaristo fala, inclusive, que ela não nasceu rodeada de livros, mas sim rodeada de palavras. Olha que lindo isso, né? E aí, inclusive, a família da Conceição Evaristo trabalhou para grandes escritores e ela sempre teve acesso, até que um dia a tia dela começou a trabalhar numa biblioteca e, enfim, ela conseguiu ter mais acesso aí à literatura, não só às palavras. A Conceição, ela traz para a gente um cunho, uma palavra que chama escrevivência, que é essa ideia de que a escrita, a literatura, pode e deve ser usada como uma maneira de sobrevivência, para resistir. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos. Pelo caminho empoeado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. É porque o negro em si, a história do negro ainda causa um estranhamento. O posicionamento do negro ainda causa um estranhamento na gente que está cheia de privilégio. Ela fala que a gente costuma colocar a população negra em lugares que a gente permite, que é a negra cozinheira, é a negra extremamente sexual, é um negro que dança bem. A gente coloca nisso, mas quando o negro sai disso e vira escritor, e vira médico, e vira qualquer outra coisa, a gente tem essa questão. Ela fala até que o mercado editorial tem um pensamento pálido. Inclusive, ela mudou para o Rio de Janeiro, ela fez magistério, mudou para o Rio de Janeiro para fazer letras na UFRJ, ela também fez mestrado em literatura brasileira na PUC-Rio, e também fez doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal do Fluminense. E é muito legal, porque ela fala que ela tem muito orgulho de viver hoje em dia, numa geração, e quando a gente fala geração não é a idade, mas sim um momento, que tem orgulho de assumir a negritude, e que traz a negritude como essa questão mesmo, traz a negritude como uma maneira de resistir, de existir no mundo, e não só nos becos da memória. A Constituição Amorista, inclusive, tem um livro que se chama Becos da Memória, porque ela fala que como a história é contada pelos vencedores, e normalmente por pessoas que não têm grandes privilégios, que não têm grandes problemas sociais, a gente acaba colocando a história, a nossa história real, a história das mulheres, a história dos negros, enfim, nos becos da memória. E que cabe a ela e a outras tantas escritoras a contarem as suas próprias histórias. Maria Nova olhou novamente a professora e a turma. Era uma história muito grande. Uma história viva, que nascia das pessoas, do hoje e do agora. Era diferente de ler aquele texto. Assentou-se e pela primeira vez veio-lhe um pensamento. Quem sabe escreveria essa história um dia? Quem sabe passaria para o papel que estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Inclusive, no seu livro Beco da Memória, a Maria Nova, que é a personagem principal, que é uma criança, ela está na escola aprendendo sobre a escravidão, e ela fica, mas não é assim? Eu tenho certeza que não é assim, porque eu olho lá na minha casa e eu vejo que não é assim, né? E aí ela percebe que é ela que vai ter que contar essa história dos seus, né? Fala isso. Contar a história dos seus. É lindo demais. A Conceição, ela começou em 1980 a escrever, né? E procurou o coletivo Quilomboge, que era um coletivo de resistência negra na literatura, para tentar publicar as suas obras, mas foi só em 2003 que ela publicou seu primeiro livro, que é Ponciá Vicêncio, que traz a história também de uma protagonista negra, mulher, e que tem em sua questão até uma busca por identidade tão grande, mas tão grande que nem seu próprio nome a Ponciá reconhece, né? Tem uma cena lindíssima que Ponciá fica se olhando no espelho, gritando, Ponciá! Ponciá Vicêncio! E não consegue se identificar. Por quê? Porque é a questão da identidade. Inclusive tem até a história de que Vicêncio, né? O sobrenome dessa personagem, veio dos senhores, né? Veio dos donos, dos avós dela, na época ainda da escravidão. E desde então, a família passou a ser dos Vicêncios. Então como que você vai se reconhecer? Como que você vai ter uma identidade através desse nome, né? A Ponciá Vicêncio, ela inclusive tem uma questão com a mão dela, que fica sempre atrás do corpo. Então assim, olha como o corpo representa e responde à realidade essa busca desenfreada pela identidade, que não consegue enxergar na sociedade, mas ao mesmo tempo fala e narra pra gente a sua própria história, né? Inclusive, o Lued, que é o irmão da Ponciá, ele também sai dessa cidade e vai pra São Paulo em busca de uma vida melhor e vê na irmã também uma grande figura, porque a irmã sabe ler e escrever. E aí ele quer muito ler e escrever. Ele chega em São Paulo, por exemplo, encontra um policial negro e ele fala é pra isso que eu vim, né? Pra esse lugar. E quando ele aprende a ler e escrever o próprio nome, ele percebe que por trás de sua assinatura existem muitos outros nomes, né? É isso, é essa história, né? É essa realidade. Depois, muitos anos depois, uma ferida apareceu na perna de senhor moço. Na mesma perna, no mesmo lugar. De nada valeu todo tratamento, todo cuidado, nem médicos, nem garrafadas, nem reza de pretos velhos. A ferida sangrava, fedia e comia a perna do senhor moço. Os negros diziam que era castigo de Deus e ficavam felizes porque tinham um Deus que se vingava por eles e que um dia lhes daria o reino do céu. A Ponciá fala também que durante muito tempo as escravas, as amas de leite, usavam a literatura, principalmente a literatura oral, pra ninar as crianças, né? Pra que as crianças dormissem. Mas que hoje a literatura não pode mais ser uma literatura de ninar. Não somente, é uma literatura pra acordar, é uma literatura pra resistir, né? E pra ter esse papel aí de escrever vivência. As mudanças, trouxas, latas, meninos e grandes, cachorros, zamparo, merda e merda. Tudo era acomodado, desacomodadamente, em cima do caminhão, também oferecido pela firma construtora. Os vizinhos próximos observavam a partida, sabendo que daí a uns dias seriam eles. O caminhão levantava poeira. Bom era que com o pó caindo nos olhos da gente, se podia chorar como se nada fosse. Porque por trás dessa assinatura, por trás dessas histórias, existem muitas outras histórias em uma busca por identidade, né? Se a gente for procurar, por exemplo, personagens negros da literatura brasileira, a gente tem, por exemplo, Rita Baiana, do Jorge Amado, né? A gente tem a Bertoleza, do Curtiço. A gente tem Gabriela Cravo Canella, também do Jorge. A gente tem Tia Anastácia, do Monteiro Lobato. Então é sempre ou a cozinheira amável, que cuida dos filhos brancos, ou então essa mulher sexual, sexualizada, né? Ou, por exemplo, as escravas, né? E paupérrimas em sua questão ali de sofrimento. Então a Conceição fala que ela nem percebeu, mas que ela traz esses personagens mulheres negras de uma maneira natural, como uma maneira de representatividade, como uma maneira de busca pela identidade, como uma maneira de escrevivência e como uma maneira de resistir, né? E de acordar o mundo, porque a literatura não é mais, não serve mais planar ninguém, né? A gente tá aqui pra resistir. A gente tá aqui pra não ficar mais subalterno. A gente tá aqui pra, junto, a gente conseguir aí escrever e ver um pouquinho e fazer com que todo mundo, em vários lugares, consigam se ver na literatura. Eu vou voltar aqui no ABC das Minas com outras histórias da Timamanda Dish, da Cassandra Rios e da Clarice Lispector e também vou continuar falando sempre de literatura lá no Valeu Livro. Mas a gente se vê e me contem aí embaixo se vocês gostaram e se vocês já conheciam a Conceição em Varizes. Tchau!